Bom dia, bom dia meus amores! Tudo bem com vocês? Por aqui só muitas flores, viu gente? Aí eu tava aqui refrescando ela, tá jogando aguinha, porque o negócio aqui tá quente, viu? Aí eu vou mostrar pra vocês, gente do céu, olha a quantidade de flores! Só que aí não tá pegando muito, viu gente? Porque aqui tá um piscineu sombreadinho, é cedinho da manhã, né? Mas daqui a pouco isso aqui vai tá um sol de rachar, ó! Aí tem muitas flores, viu gente? Essa daqui tá procurando o cantinho, o ladinho que o sol se esconde, viu? Que é pra cá! Aí, ó a minha suala, coisinha mais linda! Aí ficou a minha bridalzinha aqui, viu gente? Ainda vou tirar ela daqui e vou replantar, porque a bichinha tá feia, viu? Precisando de substrato, e olha que coisa mais linda, cheinha de flores! E a minha giganta, gente do céu, olha isso! Que flores mais belas, vermelhas, ó! Está um luxo, viu? Olha pra isso! Aí, olha aqui que não para de florir a iuca! As bichinhas aqui estão sentindo, viu gente? É muita, muito sol! Mas também é muita flores, viu? Olha aqui a Beauty! É EV96, acho que é isso! Gente, olha que flor mais linda! A bicha saiu tão grande, que rasgou aqui, ó, as pétalas! Meu Deus, que espetáculo! É um colorido, tão lindo! Ai, olha só que coisa, gente! Ó, pra isso! É a... Deixa eu ver se ainda tem o nome dela por aqui! Acho que não tem mais, não! Isso aqui eu acho que não é dela! É não, é de outro e desse daí! É a... Gente, eu estava lembrando agora em o ID dela! Aí eu esqueci! Pode um negócio desse? Ó! Mirables, gente! Mirables! Eu estava confundindo com a Black Amarilis, né? Mirables! Olha que cor! Linda, linda, linda! Esse roxo! Está vendo que ela está abrindo nesse tom aqui, bem escuro? Ela vai envelhecendo e fica mais bonita, ó! Olha essa aqui! Já está bem mais velha! Linda demais, ó! Tão de botãozinho! Apaixonado, viu? A minha púrpura! Gente, olha a cor dessa púrpura! Meu Deus! Olha isso! Olha que cor! Quem tem uma púrpura, gente... É linda, viu? Perfeita demais essa cor dela! Olha! Aqui, meu... Olha, gente! Está aqui dentro a lagarta! A praga nojenta! Está vendo? Olha lá! Eu passo aqui despercebido, mas aí a gente vai gravando, vai mostrando as flores... Vai descobrindo aqui a bicha! A lagarta, viu, gente? A gente está fazendo aqui um estrago! Ixi, que nojo! Pisei já em cima, viu, gente? Bicha nojenta! Estava comendo a planta! Aí, se deixar, vai comendo tudo! Tudo, tudo vai comendo! O olhozinho da planta, né? Olha a buquezinha aqui, 118! Olha isso aqui, gente! Como está aqui de botões! A dourada! Que está junto com ela! Olha que cor! Apaixonante da dourada! A Candle! Olha a Candle! A florzinha mais linda que é... Olha, gente! É um vermelho com amarelo! Linda! Mas essa LM55 aqui ganha, viu? Essa tonalidade aqui é um espetáculo! Olha pra isso! É surreal essa cor, viu? Olha isso! Eu coloquei até ela aqui em cima do suportezinho, pra ficar bem bonitinha! É um vermelho bem escuro, puxando pro vinho, né? O vermelho e o amarelo, viu, gente? É linda demais! Apaixonada nessa planta, viu? Olha! As vezes eu fico aqui pensando, se levo ela lá pro meu quintal, só que lá já tá aqui um dia, tá tudo lotado de novo! Tô vendo aí, né? Se eu levo pra lá ou não, porque tem uma pequenininha já lá que eu fiz, aí eu tô pensando de trazer a pequenininha pra cá e levar essa grandona pra lá, porque tá tão linda pra compor lá o jardim que tá de cara nova, aí fica perfeito, né? Tô vendo aqui, né? Tô analisando, tô estudando! Ó, quem tá aqui com flores, é a Elos Submarine, ó! Ela desbotou! Botão de botão, que coisa mais fofa! Gente, olha a minha DW4! Que espetáculo! Essa daqui também, eu tô pensando se leva lá pro meu quintal, gente, dá vontade de levar elas tudinho, porque o plano era esse, né? Depois que eu organizasse lá, eu ia levar elas tudinho pra lá, só que aí eu tô aqui indecisa, porque lá tem mais facilidade pra mim tá cuidando delas, né? Só em nenhum local, aqui não, gente, isso é uma canseira, eu vim pra lá, vai de lá pra cá, daqui pra lá, é canseira, aí eu tô, sei lá, tô pensando, ó, essa LM5, a minha LM5 lá do quintal, gente, tá um estouro de flores, ó! Aí como a de lá tá pegando um pouco de sombra, tá um colorido, tão lindo de roxo, olha aí! Essa daqui fica no sol mesmo, de rachar, ó! Só tem essa proteção aqui, que não protege praticamente nada, ó! Tudo no aberto! E mesmo assim, dá essas flores bem escuras, olha aí! Ó, que espetáculo! Linda! Aí eu olho pra ali só flores, viu, gente? Aurora, que no caso eu comprei como de oifu, mas eu acho que não é a de oifu, viu, gente? Ó, uma aurora! Aí a minha outra, a Aurora, que eu sei que é a Aurora mesmo, levei lá pro meu quintal! Ó, aí, deixa eu mostrar, ó, King, acho que é King of You! Ó, que bonitinho! Tá cheinha de botõezinhos, ó! Israel, flores, ó, por ali tudo tem botões, viu, gente? Agora isso aqui é um espetáculo! Ó, a outra que abriu lá no quintal, gente, tá a coisa mais linda! Linda, linda, linda! Ó, tem que fazer outra matriz dela, porque a bicha aqui é bonita, viu? Não dá pra confiar só com uma, duas não, viu, gente? Que de repente vem um PCV, acho que eu andei olhando ali, já tinha um estrago, né? Já tem um estrago, ó, já tava pra cair! Essa daqui, H109, é a minha paixão de singela, viu, gente? Olha aqui esse risquinho lindo que vem lá de dentro! Meu Deus, que fofa! Ó, é HU09, coisa mais linda! Olha essa cor! É um rosa, viu, gente? É um rosa! Lindo! Ela não tem cheiro! Lindo, lindo, lindo! Ó, olha aqui a Yalit! Meu Deus, olha que linda! Tá abrindo! Gente, olha o tanto de botãozinho! E elas ficam aqui em cima da salagem! É pra florir com gosto, viu? Ó! Lindas! Aí aqui tem um monte de flores, viu, gente? Ó, a minha grandona singela, branca! E aí que tem um ácarozinho velho rondando! Ó! Acho que eu vou aproveitar e podar, porque ela caiu as folhas todinho devido à quentura, viu, gente? É muito quente! Aí eu vou aproveitar pra podar ela, podar minhas outras ali, né? Que tá tudo galhuda! Alguma galera por aqui que eu quero podar, aí eu aproveito e embalo logo, né? Passar uma coisa só! Ó, que coisa mais fofa, meu Deus! Ó, gente! Grape Beauty! Linda, linda! Porque aqui tá clareando, ó! Mas ela é bem escurinha! Coisa mais fofa! Quando ela se dando pra florir, não tem que aguentar ela, viu? É flores com gosto! Ó! Esse daqui que eu perdi o ID! Ó, que bonitinha! Aí, gente! Deixa eu ver o que tem mais pra mostrar pra vocês! Tem um bocado de flores, não sei nem qual que eu vou fazer! Eu mostro! Ó, minha borda rosa tá abrindo! Coisa mais linda isso aqui, gente! Ó, que fofa! E aqui, essa Dream, Dream Cat! Olha que linda, gente! Esse colorido dela aqui é top! Ó! Como não se apaixonar com um negócio desse! Ó, só tem que agradecer mesmo a Deus, viu, gente? Pô! Essas lindezas tão assim, ó! Sempre florida, né? Sempre assim! De sorriso! Ó! L-M-3! L-M-3! Acho que é isso! Ó! Negra! Coisa mais linda! Mas não pense que ela vai ficar negra direto, viu? Aí o sol começa a aparecer aqui nela, ela já desbota, viu, gente? Só que ela vai pro roxo, ó! Tá vendo? Ela vai pro roxo, aqui já tá vendo, ó! Ela vai pro roxo, que é diferente da L-14! Que abre pro vermelho, ó! Tá vendo? Ela abre um negro e puxa, vai pro vermelho, ó! Tá vendo? Essa daqui já vai pro roxo! Ó a diferença! Cada uma tem seu detalhe, viu? Olha que coisa mais linda, ó! Ela abrindo! Aí pegou o sol, já vai ficando roxo! Fica bem bonito! E essa aqui foi o estrago da praga ruim do PCV, viu, gente? Aí eu tenho que vir aqui e torar logo, bem aqui! Isso é, senão já... Meu Deus, olha! Mais aqui, ó! É a minha Mickey! Tá vendo? Meu Deus do céu! Já faz dias que aqui já tá amarelando, ó! Querem descartar essa parte! Eita, eu vou ter que... Olha que outra! Gente do céu, aqui foi uma... Aqui foi um beijo do... Meu Deus, aqui foi um estrago, viu? Vou ter que pôr dela todinha! Eu não posso esquecer, porque senão acabo perdendo aqui, ó! Isso aqui tudo foi pra cerveja! Eu tive que pôr dela toda! Gente do céu! Ainda bem que eu tenho outra, né? Pra não correr o risco de perder! Isso aqui significa que o veneno dele já tá bem aqui por baixo! Eu tenho que cortar logo! E aqui, gente... Olha que coisa linda! Sempre tá assim, com florzinha, ó! Por aqui, ó! Tem um bocado de flores, viu? Aí, deixa eu mostrar bem aqui... Ó, a Blue Boy! Meu Deus, que coisa mais linda que tá essa Blue Boy, gente! Ó! Por aqui tem muitas florzinhas, viu, gente? Tem florzinhas que... Não sei nem qual que mostra! Ó! A sementeira, como fica aqui, ó! Olha que bonita, gente! Linda, 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 linda! Ó! Tá? Olha aí! Tá vendo essa linha essa aqui? É uma... Misericórdia! Deixa eu pausar bem aqui, gente! Vocês viram a ousadia desse percevejo! Se eu não pego nessa planta bem aqui, gente... Não ia ver! E, geralmente, ele anda com outra... A comparsa, né? Sempre é os dois que andam junto! Tá vendo o estrago que eles fazem por aqui? Aí eu já eliminei, mas certeza que a... O outro capanga já anda aqui junto! Meu Deus do céu! Por isso que eu gosto de pegar nas flores, viu, gente? Que aí, se tem algum bichinho por ali, a gente vê! Ó! Então é isso, minha gente! Vim aqui mostrar pra vocês! Espero que tenham gostado do vídeo! Curta e comentem! Compartilhe e se inscreva aí no canal, viu, gente? Olha que buquezinho que tá formando! Então, eu vou ficando por aqui! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!